A justiça decretou a prisão preventiva do pedreiro Antônio Anderson Ferreira de Lima, de 34 anos, detido em flagrante por matar agente de saúde Regi Rose Lopes de Oliveira, de 51 anos, e esfaquear a médica Jaqueline Matos da Cross, de 31 anos, em um posto de saúde de Primavera do Leste. Jaqueline está grávida de 20 semanas e encontra-se internada em estado grave. A decisão foi assinada pelo juiz Alexandre Delicato Pampado durante a audiência de custódia. O magistrado argumentou-se que os crimes tiveram motivação torpe e foram premeditados, já que Antônio afirmou que teria ido até a unidade de saúde portando uma faca e quis golpear a médica no abdômen. O suspeito invadiu o posto de saúde familiar PSF no bairro São José, em Primavera do Leste, na tarde da última quinta-feira, dia 25. De acordo com as informações, Antônio teria sofrido um surto psicótico e resolveu entrar na unidade com uma faca escondida na roupa. Ele, inclusive, gravou um vídeo antes do ataque. A polícia, ele alegou ter sido mal atendido na unidade. Já o irmão de Jaqueline, o cardiologista Leandro da Cross, saiu em defesa da sua irmã e rebateu a versão dada pelo autor dos ataques. O médico destacou que a sua irmã estava lotada no PSF há sete anos e nunca teve uma sequer reclamação de sua atuação.